Não, mas eu sou muito fã do capacete. Vocês viram o goleirão que chegou no capacete? Ah, eu não, eu sou do capacete demais, né? É o melhor goleiro que tem. Eu sou muito fã dele, velho. Valeu. Melhor goleiro que tem. Mas peraí, vocês estão babando muito ovo do capacete, mas vocês sabem quem vai ser o goleiro? O que? Ovo goleiro? Riquinho. O que? Riquinho, o riquinho. O riquinho é facetor de gol, atacante. Riquinho, o riquinho, ok? Vamos lá ver, então. Então vamos. Rapaziada, hoje eu trouxe um goleiro melhor que você, capacete. Ele? Riquinho no gol. Ele vai depender tudo e eu quero ver quem vai fazer gol no riquinho. Do vídeo. Riquinho é melhor goleiro que o pacete. Não, mano, por que vocês falam que esse cara é bom? Você aqui tem um capacete matador. Só porque ele tem um capacete. O cara tem um capacete, ele é melhor. Eu tenho um cabelo muito bonito também. Olha o bizarro, pai. Você acha que eu vou pôr um capacete pra atrapalhar meu cabelo? Lógico lá. Pra você ver, você pega um pouco de debilidade. É, você tá querendo entrar pro time do riquinho pra jogar interclasse, né? Isso mesmo. Eu sei que eu tô precisando de goleiro, só que hoje eu vou mostrar pra vocês que eu não preciso contratar ninguém. Se eu quiser um goleiro bom, eu mesmo vou no gol. E quem vai na linha? E quem vai na linha? O Heris, o Heris vai na linha. Isso aí, ó. Vou fazer muito gol. Quem não conhece o canal do Heris, clica no link na descrição pra você acessar o canal do Heris. Acabei de postar um vídeo misterioso lá, só vai descobrir quem acessar, tá? O vídeo tá muito legal. E você? Vamos fazer um desafio aqui agora pra ver quem é melhor no gol? Tá, achei que você é. Vamos, então. O goleiro de capacete. Vai ser fácil, vai ser fácil. Então, beleza. Ai, ai. Quem vocês acham que vai ser o melhor hoje? O goleiro de capacete ou o Heris no gol? Já comenta aí. Bota na enquete da comunidade também. Eu coloquei uma enquete na comunidade aí e vocês vão falar que é melhor goleiro. Essa aí, o Heris vai ganhar fácil. Vamos pro desafio? Vamos? Chega de enrolação. Vamos pro chute? Bora. Três chances pra vir fazer gol nesse goleiro frangueiro. e vocês vão ver que ele não vai conseguir pegar meus chutes, hein? Oi, Heris, não! Primeiro! Vai tomar gol! Caraca! Ô, Heris! Ele encaixou só essa. As outras ele não vai defender, não. Bom, Bruninho! Ah, essa aí entrou! Valeu! Eu falei que ele era frangueiro. Vamos, ele é frango! Olha o gol que ele tomou, velho! A bala foi lá na enqueteira. Frangueiro! Muito ruim. Mais um chute, mais um chute. Boa! Pelo menos um gol eu fiz nesse goleirinho. Ele só espalmou, encaixou, mas... Não era pra ele ter tomado nenhum gol, já que ele é tão bom assim. Ele não encaixou no capaço, hein? Ah, cara, eu tomei um gol só porque eu acho que o Riquinho vai tomar as três. Eu quero testar o Riquinho. Eu acho que ele é um bom goleiro. Vamos ver. O capaço aprendeu, hein, capaçete? Aprendeu, hein? Aprendeu mais bonito. O outro! O outro! O outro! É, o primeiro ele ia ser primeiro, ó. Que defesa! Que gafe! Gol! Um, dois! Dois! Nossa! Ele tava se escondendo no jogo E olha galera, que eu tô machucado Tô chutando com a perna direita, que não é a boa Tô um pouquinho machucado Boa! Consegui Último chute Um golzinho Eu queria muito chutar com a perna esquerda, mas ela tá machucada Então eu tô com a direita hoje E consegui fazer gol Mandou bem Fiz gol em você e fiz gol no Riquinho Por enquanto tá empatado, né? Mas eu fui melhor, mano Melhor? Eu acho que fui Você encaixou alguma? Não, mas eu tomei só um gol Tá bom Agora quem vai chutar? Eu Sim? Eu Aí, vamos lá então, mais três Foi desempatar essa primeira rodada O que foi desempatar? Dei azar Tomei um gol Acho que eles pegaram o meu canto fraco Que eu tô machucado Mas agora É o Riquinho, né? Agora pelo menos eu sei que dois ele vai tomar Três gols, tá? Esquerdinha tá afiada, pai. Bom, eu sei que eu tô machucado, mas acho que ele é o goleiro de vidro. Tá com medo de cair e quebrar. Meu filho, o que você tá falando? Você tá ficando louco aqui? Você tá querendo colocar os dois pra chutar porque você tá com medo do meu chute. Vamos fazer o seguinte, eu vou chutar em você. Duvida. Eu vou chutar em você e se você quiser tentar chutar em você... E você acha que você não confiou no meu chute? Você é goleiro, você não sabe chutar, mano. A chuteira do cara, mano, chuteira de melancia. Ai, que bonitinho, chuteirinha combinando com a luva. Ah, luva florescente, chuteira florescente. Ah, não, tá? Você vai ver. Vai lá no goleiro, o que eu vou chutar agora? Três pra mim, depois três pro goleiro de capacete. Vamos ver se ele vai querer chutar no riquinho. Manda a bola aí. Chegou a primeira. Tá, ele é meio doido, ele tá deixando o canto de cá aberto, então ele vai tomar mesmo. Ai! Atrapa! Pega aí, goleiro! Pega! Pega essa bomba de canhoto. Bora lá, rapaziada. Agora eu vou chutar no goleirão riquinho, porque agora eu vou... Um chute na pele, o que é um chute de verdade. Nossa! Rebote! Que defesa! Que defesa ele fez agora. Uma defesa digna de um goleiro de verdade. Só coloquei. O goleiro pulou, pelo menos ele pulou. Não, palmas pra ele. Vamos lá. Pelo menos dois. Pelo menos... Eu tomei um. Aí ele tomou dois. Tamo na frente. Galera, eu tô indo bem no gol. Sua capacete também sabe chutar. Agora eu desafio... É que eu fico vendo seus vídeos. Então você já sabe os lugares que eu tenho uma facilidade... Cara, tá tudo aqui no meu capacete. Tá muito esperto, tá muito esperto. Então, Riquinho, você tá catando bem no gol, mas assim, chutando aqui eu acho meio fácil, sabe? Então agora o que eu vou fazer? Vamos colocar a tropa toda pra chutar pênalti e você... Vamos, vamos. Porque goleiro de verdade sabe catar pênalti. E você sabe defender pênalti? Eu sei. Ele sabe defender pênalti? Por minha vista, até agora sabe. Sabe? Então vamos preparar a tropa e vamos ver quantos gols essa tropa vai fazer. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Vamos ver se o Riquinho vai pegar um pênalti que eu vou chutar agora. Budógio, onde é que eu chuta, Budógio? Oi. É? Lá. Já tava no chute lá. Que isso? Nossa, peguei. Bomba. Oi. Eu vi você saindo. No meio. Tá fora. Assim que bate o pênalti. Vamos, Fred. Que isso? O Riquinho tá defendendo. Pô, essa ele mandou bem. Essa. Uma defesa que essa eu acho que eu não faria, não. Comenta aí. Vamos, goleirão. Eita. E esse jogador de ó. Gente, eu fui no gol, mas eu percebi que minha vida não é de ser goleiro mesmo, não, cara. Ah, é? Não. Não, mas eu achei que você foi bem até. Mas eu acho que o Riquinho atacante tem que reinar. É, e aí, tipo assim, já que eu não sou goleiro, eu vou colocar o Herst para te desafiar aqui e tal. O Herst, ele é mais alto, eu acho que ele é melhor no gol. Eu já fui goleiro no interclasse do Riquinho e defendi muito bem. Defendeu muito. Vai, cara, esse desafio aí? Vamos. É, eu acho que você não ganha de mim, não, tá? É. Ah, às vezes tem gente que só tem tamanho. Então deixa eu muito like, galera, e acompanha o próximo vídeo no canal do Herst, o goleiro de capacete contra o Herst aí. Tamo junto. Valeu.